Bom, e pra quem tem que sair pra trabalhar, fica a dúvida, né? O que fazer ao voltar pra casa? Como não contaminar o ambiente com as roupas e calçados usados na rua? É muito importante isso, surgem dúvidas também em relação ao contato com a família, né? A gente deve abraçar, beijar os nossos parceiros, filhos, como a gente sempre fez. Fala Brasil, tira essas dúvidas agora. Ao chegar em casa, o que a gente tem que fazer pra deixar o coronavírus do lado de fora? Lavar as mãos, tirar os sapatos, lavar as roupas, não ter contato com o companheiro antes de tomar banho? Pois é, essas dúvidas a gente vai tirar agora com o Dr. Bactéria, aqui na casa da Solange. Vambora? E a primeira recomendação? Não cumprimentar mais tocando, tá? Então, beijo, abraço, aperto de mão, tem que ser trocado por um aceno, um abaixo de a cabeça, qualquer coisa que não toque. Tá? Então já começamos bem, começamos bem. A segunda coisa ao entrar, tem o capacho. Então, nós vamos passar o pé no capacho, que nesse momento nós vamos eliminar cerca de 80, 85% da contaminação que nós trazemos da rua aqui pra casa. Ao passar da porta, lave bem as mãos ou passe álcool gel. Álcool gel, sabão, lavar 20 segundos, né? As recomendações a gente tá seguindo aqui em casa. E na hora de fazer a higiene dos sapatos... Vamos utilizar um desinfetante caseiro, um desinfetante doméstico, né? Você vai molhar uma escova, molhar uma escova e vai passar na sola, na sola de sapato. Colocar um pouquinho de bicarbonato de sódio em cada maneira, só um pouquinho. E depois nós vamos colocar no local que seja ventilado, nunca no sol. E o que fazer com as roupas sujas? Independente, isso devia ser um costume. As pessoas trocarem a roupa de quando elas chegam, estão na rua. Pra que ela tem muito contato. Não precisa também ter uma neura, tá? Uma neura de vou chegar, desinfetar tudo. A não ser que, de repente, você foi no hospital, teve contato com alguém contaminado. Ou teve contato, você foi atender uma pessoa que estava com coronavírus. Aí, tudo bem. Então, já você vai atender, inclusive, até indicado, você usar um jaleco, né? Agora, isso daqui, essas roupas contaminadas que a gente fala, o que você tem que fazer? Um balde, desinfetante doméstico puro, joga, deixa 10 minutinhos, depois você tira e coloca na máquina lavada. A recomendação é não compartilhar objetos pessoais dentro de casa, como, por exemplo, taças e talheres. E essa é uma das principais dúvidas da Solange, né? Verdade. Eu quero saber, por exemplo, se eu for usar um garfo, for comer uma frutinha e eu não posso usar esse mesmo garfo com o meu filho. E depois, também, na higienização, quanto tempo eu tenho que esperar pra poder usar de novo aquele talher ou outra pessoa usar? Usou? Lava, tá? Não precisa ter nenhum problema, nenhuma crise, nada desse negócio de desinfetar, esterilizar, não, louça é normal. Mas se alguma pessoa da casa estiver contaminada com o vírus, a higiene com esses objetos precisa ser redobrada. Dois métodos. Ou você pega um litro de água e coloca duas colheres de sopa de água sanitária, ou então você usa vinagre branco puro. Temos que manter alguma distância, por exemplo, aqui nós estamos bem pertinho, a gente fica em família assim, né? Isso temos que evitar. Não, se ninguém estiver com nenhum sintoma de coronavírus, você pode ficar junto, ele não vai também ter esse distanciamento tão grande familiar. E no caso de alguma pessoa da casa com coronavírus, esse momento aqui poderia existir? De modo algum, de modo algum. A pessoa com coronavírus, ela tem que ser isolada. Aliás, a pessoa que tem que se isolar, que a pessoa tem que pensar nos familiares dela.